E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje termos mais um youtuber para nosso quadro Quanto Ganha, é hoje termos o canal Gato Galáctico. Gato Galáctico, começou no Youtube no dia 2 de abril de 2013 e é conta com 1.785.639 inscritos e 162.998.729 visualizações em seu canal. Gato Galáctico, teve 15.153.120 visitas novas em seu canal, nos últimos 30 dias. Gato Galáctico, teve 139.567 inscritos novos em seu canal, nos últimos 30 dias. Gato Galáctico, tem um ganho mensal de 3.800 a 60.600. Gato Galáctico, tem um ganho anual de 45.500 a 727.300. Gato Galáctico, tem um ganho, né? Gato Galáctico, tem um ganho anual de 45.000ером. 네, o rock roux. Gato Galáctico, tem um ganho anual de 45.000 euros amado. Gato Galáctico, tem um ganho de 60.000 euros de 2016. Deixa, por exemplo. E aízenie 머리 dingale, usan 36.000 euros de giàu 712,00 que amado para o vereador das várias.